E aí pessoal, eu sou o Neste Gamer e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui da nossa série de Pokémon Diamond, cara. E eu brisei procurando uma lida de ginásio, eu não sabia que a gente tinha que catar nas árvores, né, as treinadoras, para assim podermos enfrentá-la. Então vamos lá para o ginásio, vamos encontrar essas benditas treinadoras, olha ela aí de novo. É, porra, cadê o botão, velho? Qual é o botão que aperta aqui para interagir com a moleque? Ok, no meu ginásio ninguém batalha com a lida, eu, antes de derrotar todas as outras treinadoras. Vou ficar te esperando lá nos fundos, boa sorte treinador. Ok, né, então vamos lá. Então aqui nesse ginásio o esquema é a gente encontrar, cara, as treinadoras, tem uma aqui já. É, ginásio planta, né, então a gente vai meter o Morcrow neles. Eu capturei esse Morcrow à noite, é, não tenho outra opção de Pokémon, não tenho Pokémon de fogo, né, por enquanto. Esqueci um golpe, qual é o golpe que eu quero aprender? Ataque asa, interessante. Não, caramba. Como é que eu faço para aprender? Esqueci um golpe, aí eu seleciono um golpe aqui, ó, assustar, nevoeiro. Beleza, aí agora aqui, ó, a gente vai catar outra treinadora, tem uma aqui embaixo. Aqui, vamos batalhar com ela, ela vem com três Pokémons, derrubamos um. Vamos aumentar o level do Bweezer, né, será que o Bweezer consegue lutar com esse bicho, hein? Não, acho que não, né. Não, acho que não, haha. Eita, porra, botei o luxo, velho. É, beleza, tá valendo, né. Vai lá, Morcrow. Venci. Ok, vamos procurar as outras, tem uma aqui, não. E nesse vídeo, o objetivo, cara, é a gente... Também fazer aquela treta, né, o objetivo final é tentar chegar na outra cidade, né. Então, vamos ver se a gente consegue. Ela vem com um Tor Twiggy, velho. Venci. Eu acho que... Deixa eu ver se liberou a Lidder. Não tem essa aqui ainda. Com a Rosélia, ataque de asa. Vencemos, leva 18. A Lidder já apareceu ali, então. Então, vamos pegar a nossa... Nossa... Terceira Insignia, isso. É, aqui, ó, que mexe. Não, a nossa segunda Insignia. Apenas a nossa segunda Insignia, velho. Vamos batalhar. Caralho, velho. Foi muito rápido. Vai ficar horrível pra Thumbnail, velho. Vamos lá. Senhorita Gardenia. Vamos trocar aqui o Pokémon. Vamos botar o Buizel, né, pra ganhar um levelzinho. Tira o Buizel. Joga o Morcrow de volta. Derrubamos. Não derrubamos o bicho. Ih, caralho. Ih, lascou. Vamos lá. Aí, tá dando trabalho, hein. Derrubamos o Tor Twiggy. E agora... Vem uma Roserade. Vamos ver mais um ataque. Ih, cacete. Quase como... Level 20 para o nosso Morcrow. Venci, né. Venci, beleza. Level tem 1086. Que tem golpe pesado, né. Ok. Tá bom, vamos embora. Seguei a jornada. Tem um cara que dá um... Não, não deu. Ele dava um potion, né, alguma coisa. Era aqui, ó. Será que dá pra pegar, hein. Não dá, ó. Super poção. Vamos agora para o centro Pokémon. Onde é que tá o centro Pokémon aqui, né. E agora eu vou ensinar a técnica do Cut para o meu bicho. Que é o Grote, né. O Grote. Investida, retirada. Vamos ter esse golpe aqui. Vamos entrar aqui, né. A gente tem que resolver essa 3 aqui agora. Vamos lá. Aqui já tem uma batalha em dupla. Batalha em dupla. Boazel e Moezel. Boazel e Moe Crow. Vamos lá. É um bicho inseto, né. Eu acho que eu mirei os dois ataques num bicho só. Sombra noturno. Sombra noturno. É desistir de sombra noturno. Glamel. Vamos meter o Whirlpool e vamos meter um jato d'água nesse Glamel aqui. Estrela cadente. Estrela cadente. Tá, vamos lá. Bicada no Cascun e vamos de estrela cadente. Pega nos dois. Ok, vencemos. Vamos subir. Acho que tem alguém aqui que dá alguma coisa, né. Não, tem gente que batalha, cara. Batalha aqui. Vamos ver esse carinha aqui. É mais um batalhador, né. Eles sem Pokémon insetos vai ficar o tanto quanto fácil, né, velho. Vamos ver com o voador agora. Eu vou botar aqui pra fortalecer o meu inicial, tá vendo? Vamos ver se não consegue me fortalecer ele. Level 21, vemos o bate, a gente mete o Luxio. E já mete um ataque elétrico nele. Eu vejo um cientista maluco me enfrentar, né, com um cadabra. Putz, velho. Deixa eu ver se eu tenho um... Tem uma poção ainda. Agora vamos derrubar ele. Ok. Vai ter mais alguém aqui que batalha, hein. Não, vamos lá. É, tem essa maluca aqui pra enfrentar ela, né. Ah, Juniper. Ah, Juniper. Perdi o Luxio. Vai do Ezell. Caralho, velho. O que é que tá dando nele, hein. Bastou um golpe só pra vencer ele, né. Então, beleza, né. E aí, a gente agora vai receber algum item. É o cara da bike. Pessoal vazou, né. Vamos recuperar o bicho aqui. E vamos... Na loja da bike, né. Agora... Tem um lugar, cara. Que o cara dá o XP Share, né. Vamos registrar a bike. Beleza, a bike registrada. Véi, mano. Cadê o cara que dá o XP Share? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, voltando no XP Share, a gente pega lá na... Descendo essa rota aqui. Falando com este cientista aqui, né. Vamos ver. Hum, 46 pokémons. Olha só. Beleza, recebi o XP Share. Então, vamos descer, vamos descer. Vamos de bike, velho. Vamos de bike. E vamos batalhando aqui contra essa galera, né. Contra os treinadores que tem aqui nessa rota. E eu quero aprender mordida, né. É interessante também, né. Uma bonita. Vai lá, Buizel. Quase lá, vai. Isso, venceu o Buizel. Leve a 16. Mais uma treinadora aqui pra enfrentarmos. Vem com o Sterling. Mete o Faísca nela, matou. Beleza. Uma bonita, mete o Faísca. Ok. Level 22. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. E meu Buizel tá pegando fogo. Tem que voltar lá rapidinho no centro de pokémon. Tem uma aqui, ó. Pra batalhar também. Eu não sei em que parte do game a gente consegue pegar o Garchomp, né. Mas eu sei que não é agora. Porque no Platinum a gente pega mais rápido o Garchomp. Mais uma batalha. Tem que voltar. Vejo como é que tá a batalha desse item aqui. acho que foi muito rápido vamos batalhar com essa menina aqui e ela tem um pikachu beleza terminamos a rota da bike recebemos um item aqui uma bandeirinha e a gente já pode ir pra cá temos uma pônita eu vou capturar essa pônita mas eu não sei se vai ser o meu pokémon de fogo vamos capturar também só tem duas bolas outra pônita um cripto interessante é interessante ter esse cara que vai lutar comigo leve a B18 para o Bweezer não sei se eu já posso acho que não posso explorar ainda por completo até posso até posso o Zubato o Zubato um Bronzong mas é melhor eu vim pra cá só quando eu tiver um um o Flash ou alguma coisa assim pra se tiver com mais pokebolas também não sei se se eu já posso ter acesso ao um Diodu vamos lá vamos lá vamos embora um Bronzong eu não capturei o Bronzong só tem duas bolas depois eu volto pra cá e e tento fazer alguma coisa ok ok vamos Scanner lá vem a Dawn o que a Dawn quer busca de revanche ok aqui vai dar acesso àquela aquela cidade lá né olha o Machop haha taturei o Machop né pra ser que ele seja útil pra gente deixa eu dar uma uma curada aqui nos bichos e também comprar alguns itens né pokebola principalmente eu vou comprar umas 10 super porção não antes antes eu tô repelente tô bem de repelente ok vamos lá e agora né como é que eu faço com ela agora agora lascou é galera eu tava aqui entrando no MT Coronet e aí encontrei esse carinha aqui velho que veio falar comigo né não sei o nome dele não eu acho que ele é um daqueles um dos líderes lá fodão lá da do Team Galacta né e pra onde é que eu tô indo agora ah tá beleza esse caminho mesmo né ok saí velho vai ter muito treinador aqui bicho eu vou encerrar esse vídeo por aqui galera agradeço a você que assistiu conto sempre com apoio de vocês ao canal apoiem a série também se possível deixe seu like etc etc vocês já sabem como é o processo se não é inscrito inscreva-se e venha fazer parte da família Neste a gente se encontra no próximo episódio valeu falou